Música Vou comer a baqueta Música 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 Chobarquinha do Rio Sena Vitão Música Música E a dama de ferro aqui Música Música Uma pausa com o meu gatinho aqui Que está babando na Lamborghini Música 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 Cafés de maris Música Vamos em mim Música Gente, eu estou francesa, gente, ó Música 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 O poteinte aqui, ó